o rio dourado já achei mais uma isca e é pegadeira essa aqui aqui é a boca do douradilho onde deságua ele meu destino tá uns 500 metros para baixo aí e graças a Deus tudo perfeito perfeito de tudo muito bom isso hein graças a Deus tô feliz da vida muito obrigado Deus por tudo chegar daqui a pouco lá embaixo o meu mano deve estar esperando lá tomar uma água aqui para acabar de chegar no destino ponte da laguna meu destino final acabei de perder uma isca biru ali corredeira muito forte consegui pegar ela e ela bateu e na pauleira abiru 9 e aí o meu destino sair ali aguardar o meu irmão Ademilson Alves dos Santos é um dia muito gratificante e graças a meu bom Deus sempre quando eu saio que eu vou fazer alguma coisa eu entrego sempre minha vida na mão dele então é um dia perfeito maravilhoso é cheio de bênçãos e eu espero que tenha sido mesmo com vocês tenha sido um dia abençoado cheio de paz cheio de alegria e harmonia com todos a ponte da laguna e lá em cima na curva lá o douradilho E aí E aí e aí E aí Vou juntar uma pauleira aqui Que é perigoso Uns tocos aqui Tem que tomar cuidado aqui Mas meu mano não tá aí ainda Vou desligar aqui que eu tô chegando no ponto